Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área e eu tô vindo aqui hoje para falar infelizmente aí do falecimento do Jô Soares, que foi um gênio do humor aí, um dos maiores comediantes da história do Brasil, pra mim definitivamente, é um cara que mudou aí, que faz parte da nossa cultura e que marcou muito a minha juventude, principalmente falando sobre os programas que ele fez no SBT, ou então o seu talk show lá na Globo também, que foi muito marcante pra mim, que eu acompanhei bastante quando eu já era um pouco mais adulto, digamos assim, ele já tratava um pouco mais sobre política e tudo mais, e o Jô Soares era um gênio, ele conseguia misturar um ambiente bem descontraído, fazer piadas e também tratar de assuntos polêmicos ao mesmo tempo, sempre de uma forma intermediária, fazer um assunto intelectual, mas também um assunto que o povo conseguisse entender, digamos assim, era um cara muito inteligente, mas que falava, né, cara, pras massas, eu acho isso bastante interessante. O Jô Soares, como vocês podem ver, eu fiz essa homenagem pra ele lá na nossa fanpage do Facebook, porque ele representa muito também alguns conceitos que eu defendo principalmente aí, o de liberdade de expressão, que é uma pauta muito importante, eu acho que tá sendo debatida atualmente, e o Jô Soares foi uma das grandes figuras aí, em defesa da liberdade de expressão, e também crítico aí a essa ideia do politicamente correto, dos limites do humor, etc., e tem uma opinião assim, bem contundente a respeito disso, tanto que o próprio Danilo Gentili, que é um comediante também, atualmente, que eu gosto bastante, que representa muito esse tipo de coisa, o Danilo Gentili foi lá e fez uma homenagem pro Jô Soares no Twitter, eu até compartilhei isso lá, e o próprio Danilo também falou em outras ocasiões que tinha se inspirado aí no programa do Jô Soares, pra fazer o seu próprio programa, né, pra fazer o seu talk show agora, e eu gosto do Danilo Gentili principalmente pelo programa dele, que eu acho bem divertido mesmo. É claro que o Danilo Gentili é mais jovem que o Jô Soares, então assim, ele tem um tipo de humor diferente, o Danilo Gentili veio do stand-up, então é outra pegada de comédia, mas os dois são símbolos críticos ao politicamente correto, críticos aí a essa ideia de limite do humor, etc., e também defensores da liberdade de expressão, eu acho que eles têm isso em comum. Vou até mostrar só a manchete pra vocês, eu não vou ler a matéria, porque que, é, eu ia ler essa matéria, mas a matéria sempre descama pro lado político hoje em dia, então assim, eu sempre deixo claro aqui nos meus vídeos que eu não ligo, é, pra quem você vai votar, entendeu? Se você é de esquerda, se você é de direita, se você vai votar em candidato A, B ou C, cara, eu não me importo com esse tipo de coisa, vote em quem você quiser, eu tô falando aqui apenas de uma questão conceitual. E bem, como vocês podem ver aqui, é, nessa folha aqui de Pernambuco, eles colocaram aqui o seguinte, por que o humor tem que ser politicamente correto? questionou o Jô Soares em última entrevista, apresentador e humorista, que morreu aos 84 anos, dizer que hoje seria impossível manter um programa na TV sem ser acusado de partidarismo. E é, o Jô Soares, ele já deu várias entrevistas nesse sentido de criticar o politicamente correto, e eu vou mostrar uma pra vocês da década de 90, cara, década de 90, onde ele deu uma entrevista lá, pro Roda Viva, falando a respeito dessa questão, e eu achei uma abordagem muito perfeita, cara, muito pontual, do que ele disse. O humor é basicamente cruel, bem-se cruel. Não, tem que ser irreverente. O humor é, tudo bom, é uma luta grátis. É, ele não existe. O humor é o humor, o humor é o humor. Você se lembra dos humoristas, do crocodilo, do lado daquela entrevista de humor soviético, que era uma coisa, eu me lembro, uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos, e, mas perguntas que o Marx não lhes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que o russos só morre de pé, é porque ele só morre, foi lá, os caras ficam indignados, vejo por trás dessa pergunta o cheiro do imperialismo norte-americano, as caras ficam, não sei, talvez tenha honrido muito, melhor eu te responder, não pode responder, né, no mesmo nível, porque o humor pode ser. A verdade é uma pergunta, a série, que sempre me toca, e que eu não tive coragem de fazer mais de humor, isso que eu acho que tem um monte de outros, mas eu posso falar com tranquilidade, porque eu tive uma voz e eu represento aí uma série de pessoas que têm um defeito físico, embora eu seja, graças a Deus, quase intercepto. mas há uma tendência no humor de imitar as pessoas, de debochar, debochar de homossexual, debochar de pessoas que mancam, debochar de pessoas que caguejam, que é uma coisa, assim, super usada, mas grave, mas grave, mas grave, mas não é, mas as pessoas grave, ofendem, quer dizer, é o tipo, é o direito, é uma coisa grave, é uma coisa grave, é uma coisa sem grave. Eu acho muito fácil, eu acho que é um tipo de humor muito fácil, mas eu não inventaria nem proeriria esse nenhum tipo de humor. Mas esse humor você não faz? Não, eu posso até fazer um Capitão Gay que passou aí, que é um personagem, mas que era ídolo de todos. É um humor de todos. O que você acha que é um égói? É, eu acho que é um problema, só para completar, eu acho o seguinte, o final da irreverência é o começo do racionalismo. Mas, olha, a questão é o mesmo, eu acho que é um proibimento de você. Mas, olha, sobre essa questão, não só no direito do mundo, do politicamente correto, no direito do espírito, está cada vez mais difícil você poder usar, por exemplo, questões raciais, caracterizar ímpos, usar palavras que marquem ou que, sei lá, caponotem alguma coisa, e também toda essa questão, o humor vai ficar cada vez mais difícil, mais difícil. Não, porque eu acho que é bom. Não, é da questão do sexo autaracto, como eles fazem isso, quer dizer, de repente o humor pode ser uma agressão também ao homem que é, você está sendo sediado, o espaço do humor, está sendo colocado um poder. É, pois é, então, o Jô falou aqui muito bem a respeito dessa questão e a gente vê pelas perguntas, a gente vê, cara, como isso se tornou, não surgiu agora, né, cara, isso surgiu meio que há muito tempo, toda essa questão do politicamente correto, eu não tinha maturidade suficiente nessa época para me importar com esse tipo de pauta, né, na década de 90, mas vocês veem que as perguntas falando sobre isso, sobre fazer piada com minorias, etc, era algo que já estava vindo desde aquela época e é por isso que chegou nesse nível que está hoje em dia, né. E o Gil Soares tem uma posição ali bem clara, que ele é contra censurar e é contra você proibir qualquer tipo de piada, até mesmo dentro de você, é porque até cortaram ele no meio quando ele estava respondendo ao Boris Casoy, mas, cara, você vê nitidamente que ele defende ali o politicamente incorreto. Então, eu sempre deixo claro que aqui a minha plataforma, o meu canal, a minha fanpage é uma plataforma politicamente incorreta, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, o meu Instagram, ou o meu Twitter, perdão, que eu deixo claro lá, também no Instagram está escrito a mesma coisa, mas, ó, é cultura nerds e raiz, politicamente incorreto, sem lacração, sem mimimi, para isso, para deixar claro a minha proposta, porque a minha fanpage lá no Facebook, ela está sendo ameaçada de ser retirada do ar há anos, simplesmente por causa de memes, postando memes lá, o pessoal fica indignado e fica denunciando, entendeu? Então, assim, para que isso, cara? É o que o Jô Soares falou assim, para que você vai proibir isso? Então, é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, F for Respect aí, pelo nosso grande Jô Soares, e se você gosta também do Jô Soares aí, dele como humorista, deixe aqui o seu comentário também, preste sua homenagem a ele, porque ele merece, espero que o Jô Soares aí, a figura dele, continue representando esse símbolo aí em defesa do humor, da liberdade de pressão, que foi o que ele fez aí durante a sua carreira, beleza? Então, é isso, pessoal, rest in peace, Jô Soares, que Deus o tenha, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal também, se inscreva e ative o sininho, isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de zap, de telegram, nas suas redes sociais, dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo, isso também é muito importante, porque quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na divulgação, então não saia daqui antes de deixar aquele comentário pra dar aquela força e apoiar o canal, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo, valeu!